Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Lupatec S.A. referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos começar pela DRE resumida 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita caiu 21,9%, passou de R$ 110.390 para R$ 86.269, uma queda de R$ 24.121. Os custos reduziram 22,4% de R$ 85.143 para R$ 66.092, uma queda nos custos de R$ 19.051. Com isso, o resultado bruto passou de R$ 25.247 para R$ 20.177, uma queda de R$ 5.000, ou menos 20,1%. Despesas vendas gerais administrativas aumentaram 1,9% de R$ 37.748 para R$ 38.468, um aumento de menos R$ 720.000. Outras despesas ou receitas operacionais aqui, saldo no caso despesas, passarão de R$ 46.687 para R$ 12.000, um recuo de R$ 34.624, ou menos 74,2%. Resultado operacional aqui, no caso, um prejuízo operacional, reduziu 48,7% de menos R$ 59.188 para menos R$ 30.354, uma queda de R$ 28.834. Então, aqui, estamos vendo o prejuízo operacional reduzindo, uma variação positiva em função da redução, porém, a empresa está encolhendo, a receita aqui também está encolhendo. E o resultado financeiro líquido aqui, em 2022, foi negativo, menos R$ 10.297. E aqui, em 2023, R$ 83.615, receitas financeiras, variação de R$ 93.912. Então, aqui é importante observar que o resultado antes dos tributos fechou aqui positivo em 2023, R$ 53.261, um lucro, contra aqui, um resultado negativo em 2022, menos R$ 69.485, em função de um resultado financeiro líquido positivo aqui, ok? E, consequentemente, aí, fechou aqui com o lucro aqui, atribuído ao sócio, R$ 52.649, em 2023, em função de um resultado financeiro líquido positivo. Então, este lucro não veio das atividades operacionais da empresa aqui, ó, prejuízo operacional, ok? Mesmo porque a receita está caindo aqui também. Então, é importante observar estes detalhes para saber de onde que o lucro está vindo, ok? Vendo aqui, ó, no relatório da empresa, ó, variação cambial líquida aqui, ó, vamos ver aqui, ó, 4T23, R$ 111.517, ok? O que beneficiou aqui bastante em 2023, resultado financeiro líquido total aqui, ó, R$ 83.615, ok? Positivo aí. Então, adicionando imposto de renda e contribuição social, aqui tivemos crédito 2022, R$ 124.351, por isso que teve um resultado aqui positivo em 2022, e aqui o que salvou em 2023 foi o resultado financeiro líquido, ok? Então, passou aqui, ó, 2022 de R$ 54.866 para R$ 52.649, uma queda de 4%, embora positivo, porém, novamente, não está vindo do resultado operacional, ok? Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$ 2,14, com base na cotação R$ 1,77, uma queda de R$ 0,37, ou menos 17,3%. Um ano antes, elas valiam R$ 3,88, com base na cotação R$ 1,77, uma queda de R$ 2,11, ou menos 54,4%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 4,09, e fecharam o ano valendo R$ 2,26, uma queda de R$ 1,83, ou menos 44,7%. Então, elas acumulam queda de 54,4% de um ano para cá, valor das ações, 2022 para 2023, a receita caiu 21,9%, O resultado bruto recuou 20,1%, o resultado operacional aqui, prejuízo operacional reduziu 48,7%, e aqui, atribuído aos sócios, já observamos, né, os motivos pelos quais aí ela fechou com lucro, ok? Então, não está vindo das operações aqui da empresa. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 1,28, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,77, PL, últimos 12 meses, R$ 1,38, um PL baixinho aqui, que é ideal, obviamente, né, porém, um PL muito baixinho aí, também, muito abaixo de R$ 5, é importante ver se a empresa está trazendo resultado operacional, né, o que não é o caso aqui. Então, ponto de observação, PL baixo, porém, observando o contexto todo aí, não está muito interessante, né, PSR, 0,84, um PSR baixinho também aí, porém, PSR sempre deve ser utilizado com base aí em outros indicadores, e o PVP está baixinho também, 0,46, PVP abaixo de 1, indica desconto, a ação está com desconto de 54,4%. Estamos pagando R$ 1,77 por uma ação que vale R$ 3,88, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido aqui positivo, em função aí do lucro líquido que já observamos de onde é que ele veio, né, com o patrimônio líquido aqui de R$ 159,563, um retorno bom, excelente, na verdade, acima de 15%, porém, não está vindo das atividades operacionais da empresa, ok? Patrimônio líquido aqui, 3T23, para o 4T23, uma leve variação positiva, capital social realizado também aqui, teve uma variação de R$ 2,713, o número de ações aqui também subiu um pouquinho, e o valor de mercado R$ 72,828, com dividendos de 0% nos últimos 12 meses, e o resultado financeiro líquido foi positivo aí no trimestre, observamos, né, R$ 104,845, e a empresa possui um prejuízo acumulado de menos R$ 1,980,000. A alavancagem aqui, considerando o dívida líquida de R$ 125,753, e um patrimônio líquido de R$ 159,563, está em 78,8%. Vamos ver o gráfico, então, vamos lá para o comecinho de 2023, dia 2 de janeiro, aqui, ó, já começou o ano saltando ali, né, R$ 3,88, e saltou aqui no começo do ano, né, até o final de janeiro aí, foi lá para os R$ 7,56, então sempre muito cuidado, né, com estes saltos aí, sempre nos resultados também, né, porque saltou e caiu aí, corrigiu, né, sobe rápido, desce rápido aí, se os resultados não estiverem de acordo, né, e aí foi corrigindo o ano todo, né, nem a Selic aí ajudou, nem o rale de final de ano, então sempre atenção aqui também, mais saltos aqui, ó, bastante expressivos, hein, lá nos R$ 11,12, basicamente ali, né, então sempre muito cuidado com tudo isso, né, observando aí um pouco mais, além também, muito cuidado, olhe nos números sempre. Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 4T22 para um T23, a receita caiu 16,2% de 25.525 para 21.392, e o lucro de 81.689 para um prejuízo de menos 10 mil. Aqui para o 2T23, a receita caiu 8% para 19.672, e o prejuízo aqui aumentou 44% para menos 14.511. E aqui para o 3T23, a receita subiu 28,1% para 25.193, e o prejuízo subiu 46,4% para menos 21.237. E aqui para o 4T23, a receita caiu 20,6% para 20.000, e o prejuízo aqui do 3T23 de menos 21.237 passou para um lucro de 98.477. Observamos aí as questões do resultado financeiro líquido, impactando bastante aí os números, ok? Vamos ver aqui, então. Semestres do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 10,1%, de 41.064 para 45.205, e o prejuízo de menos 24.591 para 77.240. Também aí observamos, né? Resultado financeiro líquido impactando os resultados positivos aqui, o lucro, né? Então atenção a estes detalhes aí, ok? O lucro precisa ser operacional antes de tudo. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de 54.803 para 45.205, e o lucro de 63.604 para 77.240. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de 55.587 para 41.000, e o prejuízo de menos 8.738 para menos 24.591. Vamos ver os anos aqui, então. Sempre importante ver aí um pouquinho do histórico também, né? E observamos que há um bom tempo aí, hein? A empresa vem sofrendo aí dificuldades, né? Receita caindo aí já há bastante tempo. É que prejuízos 2017, 2018, 2019, e aqui em 2020 teve um lucro, porém aqui em 2021 prejuízo novamente, né? Observando aí sempre margens aí extraordinárias, bem nitidamente aí pode não estar vindo, né? Das atividades operacionais da empresa, ainda mais aí com receita bem baixinha aqui de 54.586, 2020, né? Mas aqui 2021 para 2022, a receita subiu 18% de 93.553 para 110.390, e aqui o prejuízo de menos 41.340 para um lucro de 54.866, aqui margem 49,7%, 61,1% aqui, já observamos 2022 para 2023, porém sempre entendendo, né? De onde é que o lucro vem, aí já observamos de onde é que o lucro vem em 2022 e aqui em 2023 também, né? Obviamente sempre na torcida aí pela recuperação da empresa, porém temos que ver os números de forma aí crítica, né? Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a Lupatec também, sucesso para todos e até a próxima.